Música Três bandidos que tocavam terror no setor Mansões Por do Sol em Águas Lindas de Goiás foram presos pela CPE neste último sábado. Os larápios, além de roubar a população, ainda agredia os comerciantes. É isso mesmo, mas o fim deles terminou aí com a chegada da equipe da CPE aqui de Águas Lindas de Goiás. E o resultado de toda essa ocorrência você vai ver aqui na tela da TV em torno. Três indivíduos já com várias passagens, o fato ocorreu ontem, por volta das três horas. Eles invadiram o comércio, Mansões Por do Sol, que foram extremamente violentos. Eles agrediram as pessoas lá com cronhadas na cabeça, trancaram eles no quarto e levaram vários pertences, vários objetos, aparelhos eletroeletrônicos. Qual foi o resultado aí dessa prisão? O resultado é que de imediato, quando foi repassado pelo COPOM, as equipes de CPE intensificaram o patrulhamento e lograram êxito na prisão desses indivíduos e todo o material, praticamente todo o material foi recuperado. Eles foram presos lá no setor Coimbra.